MÚSICA 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 Vai no boi, leva lá cá Aí é Danilo que é legal, trezou Aí Danilo Braz, vai no boi, vai descendo Poró, aqui São José Cavalo, Uva, Paraíba Bibi Baqueiro chegando, pode vir Bibi Redor, vai na expressão Aí Bibi, que é o trezão, bora, bora, bora Deixa aí Bora, 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 vai, 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 vai pra lá Aí Bibi descendo Boi, pata e trabalha, vai, 3, 7, 2, vem Elielson Vai Bibi descendo, Elielson Vem, bora Elielson, cadê Elielson? Elielson não tá, vai Bibi Aí Bibi, trabalha, vai na calda do boi Vem Elielson, bora, bora, vem, pode vir, vai Bibi Aí Elielson, no boi, não se apresenta Agora Elielson, ele ganha o trezou Aí trabalha Elielson, vai na calda do boi, receba a calda do boi 3, 7, 5, descendo Vem, Netinho Aí Elielson, trabalha o Cavaleiro, Elielson Vai na calda do boi, chama na mão direita Vem, Netinho, vai, Elielson Tem uma taça, Netinho, vai no boi, vai Gataúba Pernambuco, vem Manel Aí a mané que vem, pode vir ou não A mané que vem, vai, Netinho, descendo Vai 3, 9, 2, vai na calda do boi, desce, vai pra baixo Vem E mais um E trabalha o Manuel do Gás, vai Manel, vai 3, 9, 8 Aí a mané descendo, equipe de Carvalho Paca e dois irmãos, vem Henrique Queixabeira Aí a mané descendo, Henrique vem do morão, pode vir Aí a mané pra baixo Vem, Henrique Queixabeira, cá o trezor Aí vai Henrique Queixabeira, descendo Vai no boi, Paca e Serrinha, Santa Cruz Vem, Valmineto, chegando, Valmineto Aí Henrique Queixabeira, descendo Vai na calda do boi, leva lá cá Vem, Valmineto Aí Valmineto, descendo Vai na calda do boi, já vem Pedro Meira Aí Valmin pra baixo Vem, Valmineto Aí vai no boi, Pato e trabalha o Cavaleiro Vai na calda do boi Aí é Pedro Meira, descendo a 444 Vem que é uma Aí Pedro Meira, acredita Vai no boi, leva lá cá Olha o boi Aqui é a da Crestina Primeira semana de março Vai Zé Birro, legal, trezor Aí desce Zé Birro, trabalha Vai no boi, é 470 Ah, vem Júnior Aí é Júnior, Vassoncelo, chegando Vai Zé Birro, descendo Vai na calda do boi Zé, chama na mão direita Boi, rende a força dele Aí vai Júnior, trezor Bora, deixa aí uma olhada Aqui é a passada, correu, boi Bora, bora, bora Vai, vai, deixa aí Aí vai Júnior, boi Pato e na contrabão Aí vem Alex Lio Sai na expressão Aí Alex Lio do Morel Se apresenta Alex, legal, trezor Aí Alex Lio descendo Trabalha, vai na calda do boi Árabe de racha Aí é São Paulo, vem Lula Aí Alex Lio descendo Trabalha, vai na calda do boi Leve lá cá Aí Lula trabalha Equipe mais na bocana Vem do Morel, Sanoval Aí Lula descendo Vai na calda do boi Vai 5, 7, 2 Vem Sanoval Esse Lula acredita Vai pra faixa Leve lá cá Ele tem mais Vai Sanoval Aí é o Marasco A chueira Vai estando A gruda o capa ali Aí Sanoval descendo Vem André chegando Vem a 6, 3, 7 Aí pra faca Sanoval Olha o oi Aí André Aí a dupla vai descendo Trabalha o cavaleiro Vai André descendo Vai a 6, 3, 7 Aí é o Anker Vem a 6, 5, 9 Aí André trabalha André vai no boi Vai para Aí desce André Vai prato cheio Bora pra correr boi Equipe de Toritão Vai para o Pernambuco Vai Juan Aí desce Juan Trabalha o cavaleiro Vai na calda do boi Vem Rafa Suvella Rafa Suvella Vem Mara Suvelão Aí vem a 6, 7, 9 Aí vai Juan Descendo Acredita Vai no boi Leva lá cá Vai lá Deixe aí Vai lá Aí Rafa Suvella Vai a 6, 7, 9 Vem Luiz Pedroz Vem Luiz Chegando Depois vem Fuba Aí vai Rafa Suvella Descendo Vai na calda do boi Mais a volta Vai para Resulta Vem Luiz Aí descendo O cavaleiro Trabalha o cavaleiro Vai no boi Luiz Pedroz Vai Luiz Aí Luiz Descendo Vem Fuba Para mim Vem Aproveita Aí vai Descendo Trabalha o cavaleiro Vai na calda do boi Fuba Desce Vai para a faixa Leva lá cá Aí é Vinícius Balão Vai na calda do boi Vai a 7, 2, 6 A equipe da 7 A aldeia Em Matheus Do Patrão Chegando Matheus Aí Vinícius Balão Descendo Acredita Vai para a faixa E mais um ano Vai para a da Aí Mateus Descendo Trabalha Vai no boi Vai 7, 2, 7 Vem Oliveira Gadelha Aí Mateus De Patrão Descendo Vai na calda do boi Ele mata Vai no boi Leva lá cá Dada que vem Vem a 7, 6, 3 Alô Rodolfo Aí Oliveira Gadelha Descendo Trabalha Carasso Pernambuco Ele vai no boi Leva lá cá Vai no boi Só tem um Filho Vai dadá Descendo Rodolfo Chegando Dadá Vai no boi Leva lá cá Vai dobra cá Trabalha Rodolfo Vai descendo Vai na calda do boi Aí a 7, 7, 6 Rodolfo Vem Graziano Filho Aí Rodolfo Descendo Trabalha Vai na calda do boi Vai para a faixa Leva lá cá Aí Graziano Vai Carlinho Ao seu lado 812 Graziano Descendo Vem a Levan Aí a Graziano Filho Trabalha Levan Chegando Alessandro Figueiredo Lucas Nunes Vai Vai João Faria Descendo Aí vem no boi Vai Neto Pedro Jefferson Gato Boy Paulinho Para Paulinho Vamos lá Troquei Troceto Vista Liberada Vem o Neto Aí Neto Brasil No boi Vai Neto Vai na calda do boi Aí vai Neto Descendo A 222 Vai para a faixa Adriano Aragão Vai Adriano Vai no boi 248 Adriano Aí Adriano Descendo Vem Paulinho Chegando Paulinho Pode vir Aí Adriano O boi é veloz Aí descendo O boi na contra Vem Paulinho Vai no boi Aí vem no boi 207 Paulinho Paulinho Aí trabalha Paulinho Vai na calda do boi Equipe de Gataúba Representa a banca Futebol Aí Paulinho Descendo Vai na calda do boi Chama na canhão Do boi Vai no boi Aí é troca Aí tá abusado Aí vai Pedro Cone Vai montando Vai na calda do boi Vai na calda do boi Aí já volta Vem Gataúba Representa a banca Aí vai Pedro Cone Descendo Vem no boi Ok Vem na calda do boi Aí é gestão Gataúba De boi Vem a 289 Gataúba De boi Vai descendo Tabarabal Vai na calda do boi Aí é troca Representa a zanta cruz Vem Paulinho Vem Gataúba Aí Gataúba Descendo Trabala Vai na calda do boi Vai pra faixa Leva pra cá Ele não tirou GTA Entre retorno Aí vai Paulinho Trabala Vai na calda do boi Trazendo Vem Bibi Vaqueiro Aí Paulinho Trabala Paulinho Vai na calda do boi Vai pra faixa Leva pra cá Vem Aí descendo Bibi Vaqueiro Trabala Bibi Vai na calda do boi Aí é 3 272 Descendo Pode vir Bibi Bibi Pra faixa Zero Aí Lielce Descendo Trabala Vai no boi 375 Vem Manel Vem a 398 Manel Aí Lielce Descendo Acredita Vai no boi Leva pra cá Aí a mané Que vem do boi Vai na calda do boi Não mané 3 o mané 3 o mané Vai na 398 Mané Aí mané Descendo Equipe de cara Manu Aqui dois irmãos Henrique Aí mané Trabala Vai na calda do boi Acredita Vai pra faixa Leva pra cá Redondo Aí no boi Henrique Aí Henrique Queixabeira Vai descendo Trabala Vai no boi 315 Henrique Vem vaminando Aí Henrique Queixabeira Descendo Trabala Vai no boi Desce Leva na calda Aí vem vaminando Que vaminando 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 Lá em Guarabilia 12 mil Para o iniciante 300 reais E o passaporte Adianta chorar Gato Vai Vem embora Vaminando Aí vem Pedro Vaminando Aí vai vaminando Vaminando Aí Pedro Vim Vaminando 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 A Brasileira Vai na calda Do boi 444 Vim Sandoval Aí vem 602 Aí Pedro Vim Descendo Vai no boi Leva Da cá Vai vim Vim E aí, Rafa, no Morão, vai na sua zona, vai Rafa, Suvela, aí as cuecas de luz, Yara, Suvelão, Gataúba, vem Vinícius, Barão. Aí, Rafa, Suvela, descendo, o trabalho, vai na canta do Boi, Vinícius, chegando. Aí, Rafa, acredita, vai no Boi, deve na canta. Valeu, hein? Lá, o CTA, Aldeia, vem Mateus do Patrão. E aí, Mateus do Patrão, chegando, Vinícius, descendo. Valeu, hein? Aí, vem no... Vai, voltando, Abeló, vem, já vai no Mateus do Patrão. Vai na canta do Boi, que faz a volta, é, senta e zé. E aí, Oliveira, Gadelha. Aí, Mateus do Patrão, descendo, descendo, é, fragan. Valeu, hein? Vai, vai, Oliveira, Gadelha. Aí, descendo, Oliveira. Aí, Oliveira, Gadelha, vai na contrabão, meu, do Brito. Aí, descendo, Oliveira, Gadelha. A Boi, vai, rompendo. E, do... Olha, de cá. Aí, Rodolfo, Brito, pegando. Aí, Rodolfo, Brito, no Morão, do Rio, do Pronto. Aí, se apresenta, vem a 700. Aí, Rodolfo, Brito, descendo, equipe da Paraíba, vai, Real Bões. Aí, Campina, onde vai, descendo, a dupla paraibana, vem, Graziano, Filho. Aí, Rodolfo, Brito, descendo, vai no Boi, desce, leva pra cá. Olha o boi. Aí, Graziano, descendo, vai na canta do Boi, desce, vai pra faixa, leva pra cá. Aí, vai, ele, vai descendo, já vai, vai no Boi, veja o palco. Aí, vai, ele, vai descendo. Aí, vai, ele, vai, vai no Boi. Aí, João Paulo, Ferreira, descendo, tratada, vai na canta do Boi. Grupo de Angadeira, na piraca, vem, Mi Fonseca, chegando. Aí, João Paulo, Ferreira, descendo. Aí, vem, do Morão, vai, Mi Fonseca. E aí, vem, do Morão, vai, me fala.